Música Criado para fazer a coordenação dos investimentos em infraestrutura, por meio de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, o programa agora é avançar parcerias, já concedeu a iniciativa privada, quase a metade dos 145 projetos qualificados em um ano e meio. São 70 empreendimentos nas áreas de portos, aeroportos, energia, óleo e gás, que vão gerar 142 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Nós conseguimos qualificar 145 projetos e deles 70 já foram concluídos, o que significa um resultado extremamente positivo. O indutor do crescimento é o investimento. É o investimento que estimula a produção, que cria as condições para você aumentar a produtividade e, consequentemente, gerar o crescimento. Para 2018, está prevista a concessão de outros 75 projetos, que somam cerca de 133 bilhões de reais em investimentos em diversas áreas. Com as outorgas, que são os valores que as empresas pagam ao governo para explorar uma concessão pública, já são 28 bilhões de reais repassados à União neste ano. E para 2018, a estimativa é de mais 36 bilhões de reais. Nós precisamos fazer uma entrega robusta no sistema ferroviário para que mostre definitivamente que nós estamos cuidando da logística do setor econômico, que é o mais importante e o que dá mais segurança ao equilíbrio das nossas contas e ao equilíbrio da nossa economia, que é o setor de agrobismo. O governo federal também anunciou a criação de um selo de qualidade para projetos de infraestrutura. Essa certificação vai ser feita por empresas com capacidade técnica, habilitadas pelo Inmetro, instituto responsável por garantir a credibilidade do processo. A ideia é melhorar o controle e dar mais qualidade, agilidade e transparência às concessões. A criação deste selo de qualidade dos empreendimentos de infraestrutura vai ao encontro dos objetivos do governo, agregando valor e trazendo credibilidade a toda a cadeia produtiva deste setor.